Gente, bom dia de novo, hoje ainda continua sendo domingo, é dia 31, Sirley? Segura, Elô. Há uma mãozona na frente, não deixa eu pegar a mão, não. Gente, só que eu quero mostrar pra vocês. Vem aqui perto, Elô. Vai me derrubar o celular aqui, hein? Olha, gente, eu tô lavando roupa aqui no sítio, é a roupa que fica aqui. Posso mostrar aí lento, avô? Pode. Então eu vou ajudando assim, ó, essa aqui. Estão vendo? Já é a segunda água. E sabe o que é que eu faço? Tô lavando roupa e lavando banheiro. Então a primeira água tinha bastante candida. Ai, gente, vocês não reparam não, mas olha, eu misturei tudo, viu? Não separei nada por cor, até porque tudo roupa de ficar aqui mesmo, não precisa luxo. E se eu for ficar com luxo aqui, eu fico o dia inteiro lavando. Já é 15 para as 11. Eu tô desde cedo, levantei, não era 7 horas ainda. Desde cedo até agora mexendo. Tá lá e pra cá, tá lá e pra cá. Ai. Umas coisas eu tô gravando, outras coisas não. Aquela parede escura ali, gente, eu não tenho culpa, viu? Quando a gente veio pra cá já tava assim. E não tem o que fazer, porque não tem... Como que fala? Não tem azulejo. Ó, agora eu vou abrir aqui. É isso que eu queria mostrar. Mostra aqui no chão, Elô. A primeira água que saiu daqui, gente, eu já joguei aqui no banheiro. Tá pegando a vovó do leitinho? Tá. Olha. Primeira água... Só não tá pegando seu rosto. Você não consegue pegar tudo? Assim, ó. Só assim. Olha, gente. A primeira água tinha bastante... Agora você tá mostrando seu rosto. E aqui também, a água. Então a primeira água eu joguei aqui, gente, que tinha bastante candida. Esfreguei, esfreguei a privada, tudo. Então assim, eu tô aproveitando a água do tanquinho, né? Vocês tão vendo? Agora aquela ali é a água. Ó, a mangueira tá aqui, eu já puxo. Agora aquela ali já é a água que tá enxaguando. Depois eu ainda vou passar mais uma água lá de amaciante. Aí eu finalizo aqui com amaciante. Presta, Paco, vamos, Elô. Ó. Eu quero mostrar pra vocês. Nos primeiros vídeos tem. Gente, vocês tão vendo essa cor aqui? É uma cor de barro, né? Ó. De terra. Esse azulejo, gente, todinho, todinho, todinho. Ele era daquela cor. Pior que daquela cor. Mais ou menos dessa cor aqui, ó. Eu consegui tirar... Olha a água aí. Eu consegui tirar com o produto da marca Sanol, pós-construção. Eu queria tanto achar de novo. Tá terminado e desencardi ali, sabe? Mas eu não consegui mais achar. Não consegui. Gente, um vídeo bem rapidinho. Gente, então eu vou terminar o vídeo, ó. Banheiro, como eu falei, o chão ali não limpa mesmo, né? Mas lavei a bacia, lavei a lixeira. Aqui, esse armarinho, gente, ele é uma belezinha. Só que tá vendo? Não tem ligação. Porque não dá pra fazer a ligação aí. Tem que mexer num monte de coisa aí. É muito serviço. Tem que quebrar a parede. Fazer um monte de coisa. O mozinho não quer, não. Foi a dona do sítio mesmo que tirou do apartamento dela em Campinas e trouxe. Gente, quem lembra dessas bacias aqui, ó? Já lavamos a roupa. Agora a minha enteada tá estendendo pra mim. Alguém de vocês lembra? Eita, gente. Eu lembro de quando eu era criança que eu ia lavar roupa na mina. E vinha com uma baciona assim de alumínio, ó. Gente, aqui no sítio a Heloísa toma banho nessa bacia. E muitas vezes até eu, porque o chuveiro é muito quente. Então as roupinhas no varão. E pronto, gente. Esse vídeo eu acho que eu vou colocar na terça-feira. Hoje eu acho que eu fiz três vídeos, né? E se qualquer coisa dá pra fazer mais um ainda. Porque daqui a pouquinho nós vamos assar uma carninha. Fazer uma macarronada. Olha, eu tô olhando lá. Tem dois carros. Então o patrão, que não é patrão. Eu tenho mania de chamar. Ele deve ter chego. Gente, então é isso, tá? Falar tchau pra vocês. Tá? Um super beijo a todos. Muita paz. E até o próximo vídeo, meus anjos. Muito obrigada a todos. Fala tchau, Helo. Tchau. Tchau. Vó, eu quero falar um negócio pro senhor. O que você quer falar pra mim? Tira a cama. Calma aí. Tchau. im